O governo federal assinou uma medida provisória que cria um programa de incentivo à indústria de carros no Brasil. Isso quer dizer que haverá desconto de R$ 2 a R$ 8 mil no preço de veículos que custam até R$ 120 mil. Em Governador Valadares, as vendas em concessionárias e revendedoras devem ter aceleração. De acordo com a medida provisória, o programa vai atingir mais de 30 modelos de marcas diferentes. Uma das propostas é reativar a venda do carro popular. Algumas concessionárias de Governador Valadares veem a iniciativa do governo federal com bons olhos. Ela foi muito favorável para a gente, onde a gente está tendo um aumento muito grande de fluxo de loja, de procura de produto novo. No cenário nacional foi uma empresa onde ela teve a maior gama de produtos com esse incentivo. Então a gente está tendo um aumento muito grande e a gente está vendo com bons olhos, apesar de ter um tempo limitado para isso. Mas a gente está vendo com bons olhos e para a nossa marca está sendo muito bom e principalmente para o consumidor, que está conseguindo comprar um carro com desconto muito atrativo. O governo com isso quer incentivar o consumo desses veículos de entrada, porque ficaram muito longe, principalmente pós a pandemia. Subiu muito o valor dos produtos em geral e carro não foi diferente. E aí com essa medida vai ficar muito mais acessível o carro de entrada. A MP prevê um bônus de 2 a 8 mil reais no preço de carros que custam até 120 mil reais, o que equivale um desconto mínimo de 1,6%. Embora o custo do programa para o governo é de 500 milhões de reais, que vão servir para as parcelas voltadas aos automóveis. Isso representa aproximadamente, fazendo uma média, em torno de 100 mil unidades. Que dentro da realidade nossa atual do mercado, aproximadamente 60 dias de venda no ritmo que estava. Mas como isso vai fazer crescer as vendas, a gente acredita, e o próprio presidente falou isso outro dia, que vai ser menos que 60 dias talvez. Então, para quem realmente está interessado em adquirir um veículo, num momento ou dentro do ano, era interessante antecipar, se for o caso, para não perder a condição. Este economista faz uma avaliação sobre a medida provisória que formaliza a criação do programa de incentivo à indústria de carros no país. É algo paliativo, mas algo de grande valia para a população. O único problema desse ponto, nós falamos dessa medida, é que é uma medida provisória, uma medida que não vai resolver realmente o problema do preço exorbitante dos veículos zeros. É algo que vai amenizar. É uma vacina, não é só uma precaução em relação a isso. É uma medida bacana, mas não é tão boa quanto a primeira medida do governo que está no mandato. No primeiro mandato, tivemos uma medida muito bacana, que foi realmente a redução de PI, um período grande, realmente trouxe algo sólido para a população. Já essa medida agora que o pessoal está trazendo, o atual governo, podemos perceber que é um paliativo, é um meio termo, que está resolvendo o problema, mas é algo que não realmente resolve 100%. E hoje à tarde o governo publicou uma nota informando que estuda prorrogar o prazo dessa medida provisória.